No Desconflique Ant de hoje eu vou trazer vocês até a Pedra do Arcoador pra gente ver o pôr do sol mais famoso dessa cidade. Eu vou falar pra vocês também o que é bom fazer aqui, o que é que não é, o que é perigoso, quando é que não é, quando é bom vir, quando não é. Então fica aí porque vai começar mais um Desconflique Ant. A galera tem me pedido, então eu vou subir aqui a Pedra do Arcoador pra mostrar aqui em cima. É facinho de subir, qualquer um consegue. Tem muita gente que não entende direito onde o Arcoador fica. É o início da praia de Ipanema. Fica entre Ipanema e Copacabana. Então pra explicar é assim, lá é Copacabana e aqui fica Ipanema. Ipanema começa no final do posto 8, esse posto aqui 7 todo. A gente chama de Arcoador, que é onde fica essa pedra. Geralmente tem menos onda, a água fica mais cristalina. Outra dica muito legal pra quando você vier pra cá é você fazer um luau aqui no Arcoador. No verão aqui fica muito quente e aí eu costumo vir com os meus amigos pra cá de noite. A gente traz canga, violão, vinho, cerveja. Curtindo esse visual é incrível, recomendo muito, Arcoador. É o programa mais sensacional do Rio, gente, porque é de graça, é bonito, é fácil de chegar. Tem certos dias que são os melhores dias pra vir pra cá. Preferencialmente dia de semana que fica mais vazio. Hoje, por exemplo, é terça-feira e olha só, a praia tá bem cheia. No verão também não tem dia vazio. Dias que ventem pouco e que estejam fazendo muito sol, porque o que acontece? Aí não dá onda e a água fica cristalina. Você pula aqui da pedra na água e é perfeito. Final de semana vai ficar muito cheio. Muita gente não tem noção, mas a pedra do Arcoador é bem maior do que ela parece. Esse outro lado aqui, que ela dá pra essa praia pequenininha. Aqui, se eu não me engano, chama Praia do Diabo. Geralmente fica cheio de surfista. E é por aqui, gente, que rolam os luais que eu faço. Eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo de vir gravar aqui, porque o Arcoador é um lugar relativamente, assim, na zona do perigo. Porque sempre rola arrastão aqui no verão, sempre tem algumas pessoas não muito bem intencionadas. Então, quando vier pra cá, te recomendo não trazer muitas coisas de valor, sabe? Só o celular pra tirar umas fotos legais e tal. Pular aqui da pedra, direto no mar, é uma das coisas mais gostosas que tem. Com a água cristalina, você vê o fundo. E de noite, aqui, ó, fica aceso. Então, continua claro a água. Você continua conseguindo ver aonde você tá nadando pra quem tem medo, assim, tipo eu. Gente, aqui é meu lugar predileto pra pular, porque aqui é muito transparente a água. Ó, olha só. Aê! Agora chega de falar, vamos pular. 3, 2, 1, vai! Se você quer ter as melhores dicas pra sair no Rio de Janeiro gastando menos de 50 reais, corre e se inscreve no meu canal, porque você vai descobrir os melhores lugares pra sair no Rio. Ai, que tarde! Obrigado, Deus!